Paulinha está ali Paulinha, o irmão dela Suete, a Miriam Deixa eu ver o vídeo Então Aqui é o seguinte De Coulins aqui vai dar 17km mais ou menos É na beira da BR BR não da linha Aqui é a linha Depois eu filmo ali E daí o que tem aqui? Aqui tem uma casa de alvenaria Energia, opção de internet O desmatamento Que é dos mil e oito para trás Valor, é um lote Considerado barato Ele é 170 mil reais a vista E com prazo de dois anos 220, como seria? Seria 70 mil reais de entrada E o restante com dois anos Basicamente isso aí Então vou dar uma mostradinha aqui É um lote que bem aqui no começo tem um morro Aí depois do lado de lá O que eu vou fazer? Eu vou pegar o drone e vou levantar Para você ver como que é lá Já que você não tem que ter de pasto Olha, ele está todo enjuquirado Tem que limpar, né? Então é mais ou menos isso aí Então, aí aqui é a casinha, né? O lote está abandonado Porque daqui a pouco começa a cair pocão Aqui ele chega a quebra De tanta pocão que tem Aí aqui tem pedra Tem cacau Tem muitas árvores frutíferas Coco, caju Tudo que você imaginar Essa parte na frente aqui é plano Aqui é um plano Dá para fazer uma lavourinha Antigamente tinha uma roça de mendoim aqui Eu já vim nesse lote filmar ele Só que o que acontece? Na época eu não tinha equipamento bom Não tinha equipamento de estabilizar a filmagem Não tinha computador Não tinha drone Não tinha nada, né? Graças a Deus Deus abençoou Eu pude comprar as coisas Para poder fazer uma filmagem melhor para vocês Olha uma flor Então vou mostrar para vocês aqui Quanto ele é rico em Essa parte de árvores frutíferas, né? Eu vejo que é a maior riqueza da propriedade Porque Dependendo da propriedade que você for pegar Se você for plantar isso aqui Às vezes você vai desfrutar daqui 5, 6 anos Depende do que for Olha isso aqui É jabuticaba, né? Jabuticaba Guaia Aqui aquele negócio que você ganha no come Gueroba, né? Gueroba Ali tem um pé de cerejeira Laranjas Milhões de pé de laranja Nossa, milhões? Exagerei, né? Aqui é um pé de cerejeira Muito bonito Né? Aqui é a laranjaiada Né? Tudo aqui Banana Aqui é uma represinha Tá? Tá vendo? Dá para ver ali Ver se dá para ir ali melhor Tem uma represa Aqui Tem uma represa Tá meio sujona Dá para ver E do lado de lá Tem outra represa Duas represas, tá? Não sei se eu vou criar coragem Para ir lá Mas eu acho que eu vou Então Então assim Ah tá Aqui isso aqui é um morro Vamos ver se dá para mostrar aqui Assim Já que isso é morro É bem morrado Né? Eu acho que compensaria aí Pegar uns Gastar uns vinte mil reais Pegar um Um trator Uma pc E fazer um acesso Melhor para o lado de lá, né? Sei lá Ou se não Sei lá Ver o que dá para inventar aí Antigamente tinha gado, né? Aqui tem mais árvores frutíferas É perto da cidade, né? Então É basicamente isso aí Só para vocês entenderem Ali na frente Tem aquele de duzentos e quenta mil reais Bem aqui, ó Bem ali, né? É quase um de frente do lado do outro, né? Um duzentos e quenta mil E esse duzentos e setenta Então vocês já perceberam Que o lote varia de como ele é melhor Mais fraco Entendeu? Todas essas variáveis aí É... O que é cento e setenta mil reais? Não é nada Às vezes não é nem o carro que você anda Né? E aqui é catorze é o que? Ele que vai dar trinta e quatro hectares Perto da cidade É um lote barato Quem que é o cara que vai comprar esse lote? Um cara que às vezes Que é um lote barato Para poder ir fazendo aos pouquinhos Não gastar muito dinheiro E sim poder comprar um lote Há já visto que eu tenho lotes aqui Até de setecentos mil reais De acordo com o logístico Como ele é O que ele tem Tudo isso influencia, né? Então a casinha aqui já tem energia Já tem muita coisa bacana Né? Não é luxo Sim, repito Mas ainda é uma terrinha Não é verdade? Quantas pessoas sonham em ter uma terra? Talvez não é a terra do teu sonho Mas é a terra que cabe no teu bolso Vou reforçar aqui A condição de pagamento A vista Cento e setenta mil reais No prazo Duzentos e vinte Como seria? Setenta mil reais de entrada Né? E o restante com dois anos Dá para fazer até dois anos direto Isso é muito legal Dá uma envergadura negocial muito boa, né? Já que você tem uma caminhonete boa Pega? Pega também Tá bom? Pé de limões Aqui muitos limões E tal Bem legal assim É um lotinho gostoso, cara Pertinho da cidade Não vai ser um churrasco ali agora Pertinho, né? E é legal É basicamente isso aí Se você tiver interesse Você me liga Vê o que você faz aí Dá um toque Tá bom? Tchau Tchau